Mas este gol não foi feito por acaso, Kennedy é um dos jogadores mais dedicados do time do Santos. Nos treinos não para nunca, tem habilidade e um ótimo preparo físico. Todas essas qualidades animam até o craque da Vila Belmiro. Ilha pela praia, e aí já sente o gostinho de ser um novo ídolo. Ele também começou a jogada do segundo gol, mas daí valeu a categoria do africano Kennedy. A final não poderia ter começado. Música 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 Música